Nós estamos prestes a votar um projeto de lei complementar que organiza a separação do corpo de bombeiros da nossa Brigada Militar. Durante o governo Tarso, depois de uma longa discussão com a categoria, com a comunidade gaúcha, nós aprovamos uma emenda à Constituição que deu legalidade a essa separação. Então, lamentavelmente, o atual governo não debateu aprofundadamente esse projeto que envia para casa. Mesmo assim, nós votaremos a favor até pelo aperto do tempo, porque os servidores do corpo de governo precisam trabalhar e por isso é essencial essa aprovação no dia de hoje. O que nos preocupa é que no texto desse projeto de lei não há garantia do efetivo necessário para a prestação do serviço. Ao mesmo tempo, o custeio para a corporação garantiu o seu serviço. Por isso, nós vamos votar a favor dessa lei complementar e vamos continuar fiscalizando para que o corpo de bombeiros seja valorizado. É um serviço essencial à cidadania gaúcha, tanto no que diz respeito à prevenção quanto ao combate a incêndios e outros sinistros. Essa regra vale tanto para os bombeiros militares quanto também para os bombeiros voluntários que atuam na sociedade gaúcha. Então, parabéns a todos vocês que trabalham como voluntários ou profissionais do corpo de bombeiros pelo excelente serviço prestado aqui no Rio Grande do Sul.